Oi amigos da King Gamers, vlogmatos King Gamers E o jogo que eu estou mostrando para vocês é o Crash Intense Adventure Jogo criado por fãs e exclusivo para PC No último episódio eu fiz a fase Construct, que fase difícil né E em off pessoal, eu coletei essas relíquias aqui E eu vou mostrar para vocês pessoal, como é que faz para você liberar os... As habilidades especiais né, do Crash, que eu não mostrei no vídeo passado Aí liberou essa fase nova, a Grey Pride, tá? Então vamos lá Vamos começar ela né Vocês estão vendo aqui o cenário todo preto e branco né Bem, para vocês pular, apertando o espaço duas vezes você pula mais de uma vez Como vocês estão vendo aqui Quando você dá a barrigada, o impacto fica maior, inútil né E você apertando toda hora o J, girando toda hora né Dá para planar e tal E tem uma habilidade nova, que é o carrinho duplo Como vocês estão vendo aqui Vocês apertam mais de uma vez, dá esse carrinho aí E apertando o botão L, vocês conseguem correr E se vocês estiverem parados, vocês veem os dados do... É... Os dados do... Da fase né, para saber quantas caixas que faltam E isso aí Tem 117 caixas, não é pouca coisa E nesse vídeo eu vou fazer a fase normal né E fazer o time trial dela Para vocês verem como é que funciona Porque eu não mostrei das outras né E também essa é a última né Essa fase é muito boa pessoal Ela é fácil, eu acho ela mais fácil do que a primeira tá Ela não é difícil Ela é realmente fácil Não sei porque botar algo como última fase Mas tudo bem né Poderia ter botado com os torquets na última né Ia fazer mais sentido Vamos lá Só tem 15 caixas nesse bônus Típico de bônus que tem... Que é difícil né A maioria dos bônus mais difíceis do Crash tem... Uma quantidade baixa de caixas Sempre é assim Então vamos lá Coletamos tudo né Não tem... Não tem segredo Vamos correr aqui Olha lá E aqui Liberar essas caixas aqui Metálicas e não metálicas né Vamos lá Tem esses caracóis aqui Que nunca apareceram no jogo do Crash E o checkpoint Vamos lá Pô, pulo duplo ajuda muito pessoal Realmente ajuda muito Ah e pra vocês conseguirem os poderes especiais pessoal Você precisa segurar o botão Enter E o espaço tá Pra vocês conseguirem acessar Agora liberou essas caixas azuis Agora vou apertar essa caixa aqui Pra liberar as outras E eu ficar pulando aqui né Eu vou ficar pulando aqui Até chegar aqui E dar a barrigada E conseguimos né Agora faltam só oito caixas Três aqui Três aqui E cinco Que é Das nitros Então agora Terminamos Essa fase Realmente fácil né Por isso que eu vou voltar aqui Pra fazer a time trial dela Quando vocês estão vendo aí Eu tô em 99% E eu acho que não dá pra vocês É Pegar em 100% Isso é na minha opinião Porque Pelo que eu joguei aqui Só deu 99% Não sei se é pra pegar As relíquias platinas né Mas não dá pra eu saber Não dá pra saber Quem sabe eu fico tentando aqui Até conseguir uma platina E eu digo pra vocês Se dá pra Chegar a 100% Só que pelo que eu joguei aqui Não dá pra Alcançar 100% Vou cortar aqui caminho né Esse é o segredo de Time trial tá Ignorem mesmo Que seja a caixa de parar o tempo Tá Tentem cortar o caminho Ignorem essas As plataformas aqui E conseguimos a relíquia De ouro Que é a segunda melhor A melhor mesmo é a de platina E como vocês estão vendo aqui 99% Não tem 100% né É uma pena né Bom Era isso que eu queria mostrar pra vocês Pessoal Se vocês gostaram dessa demo Não se esqueçam de Ver aí na descrição do vídeo O link Pra vocês baixarem Tá e jogarem Realmente essa demo Vale a pena jogar É muito boa Se vocês gostaram Desses vídeos Não esqueçam de clicar no gostei Dá um favorito Se inscrever no meu canal Vão pro meu blog Pra saber mais Vão pra minha fanpage No meu twitter E no meu canal De animações Ah E não esqueçam de clicar no sininho Eu tô esquecendo de falar isso Em todo vídeo Clicar no sininho Que assim você recebe Todas as notificações Do canal Porque o youtube Tá bem bugado É isso pessoal Até mais Tchau E comenta Fui Tchau Tchau